Oi gente, tudo bem? Você está no canal Luciana Liviero, eu sou a Luciana Liviero e como sabemos esse final de semana tem eleições municipais, eleições 2020 e olha, muita gente ainda não escolheu em quem vai votar para vereador. Se esse é o seu caso, esse vídeo vai te ajudar dando algumas dicas e também mostrando sites que podem ajudar a gente a separar o joio do trigo. Tenho certeza que você também conhece muitos amigos e familiares que ainda não fizeram essa escolha, então já compartilha esse vídeo para ajudar todo mundo a votar consciente. E antes de a gente começar, deixa o seu like aí para mim, tá legal? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos começar então? Olha, se você não faz ideia em quem votar para vereador, tem um site muito bacana que ele faz um match político, tipo um site de relacionamento. Ele mostra as suas ideias, o que é importante para você e faz um match com as ideias e propostas dos candidatos que estão aí na sua cidade. Aliás, faz isso no Brasil inteiro. Eu vou mostrar para você, é esse site aqui, olha que bacana, é o site temmeuvoto.org, temmeuvoto.org, descubra com quem você combina na política. Olha que legal, então você vem aqui, vou mostrar para você, no site você tem esse mapa e você escolhe aqui qual é o estado que você vai fazer a consulta. Vamos começar aqui? Vamos aqui, olha. Vamos no Amazonas? Vamos. Aqui. Vamos começar lá no Amazonas, a sua cidade. Vamos ver? Vamos ver a cidade de Manaus mesmo, né? Então vamos escolher aqui, LM Manaus. Pronto, próximo passo. Dos temas abaixo, selecione a sua prioridade para a sua cidade nos próximos quatro anos. tem segurança, tem saúde, tem transporte, tem educação e tem emprego. Emprego todo mundo quer e precisa? Vamos no emprego? Vamos lá. Você pode trocar isso depois, tá? Você pode fazer várias consultas. Dos temas abaixo, selecione sua segunda prioridade. Turismo, relações exteriores, desenvolvimento social, infância e juventude, meio ambiente, defesa de minorias, agricultura, tal, tal, tal. Vamos fazer o que? Vamos escolher um aqui? Transporte e mobilidade. Vamos lá. Próxima. Com qual das três afirmações abaixo sobre economia e o bem-estar social você mais concorda? Você vem aqui e escolhe uma. Olha, eu não vou nem pensar. Próxima. Com qual das afirmações sobre sociedade e costumes você mais concorda? Vou na primeira aqui. Próxima. Você quer votar em alguém que já foi eleito ou não? Vamos votar em alguém novo? Então, não. Quero alguém novo. Pronto. O Tem Meu Voto está comprometido com a transparência. Caso encontre alguma informação errada, mande um e-mail. Temos uma equipe dedicada a apurar e confirmar as informações. Maravilha. Vamos avançar? Agora é com você. Filtramos uma lista de candidatos mais alinhados com o que você deseja para a sua cidade. Vamos ver? Vamos ver quem ele escolheu aqui. Essa plataforma é colaborativa, depende das informações inseridas. Retorne ao site mais próximo da data para obter informações atualizadas. Já estamos super próximos. Então, olha, tá aqui. Ele faz uma lista aqui de pessoas, olha lá, e com esse score aqui de quanto que eles combinam comigo. Você pode entrar, vamos dizer que é o Carlinhos Maquiné aqui, tá? Tudo aqui, obviamente, subjetivo. Ele é do PSL, ele, a data de nascimento, etc e tal. Então, você vê que tem várias informações aqui. Alguma informação falsa ou incorreta, você pode até reportar o candidato. Ou então, você marca aqui, tem meu voto para já fixar o nome do candidato. Perfis, olha que bacana. Ele mostra aqui os perfis dele em outras redes sociais. Então, olha, super interessante. Vocês viram aí mais ou menos como é que funciona. Eu vou fechar, você pode favoritar, você viu ali. Posso consultar outras pessoas da mesma forma. Olha, aqui em cima eu posso favoritar. E aí você vai fazendo a sua escolha. No fim, você pode escolher por aqui o candidato que mais te agrada, que mais tem ideias parecidas com as suas. Super bacana, né? Super interessante. Acho esse site super bacana para você que ainda não tem ideia em quem vai votar. Agora, fica atento porque a gente precisa saber, antes de qualquer coisa, o que faz um vereador. Porque tem muito candidato aí prometendo mundos e fundos, quando muitas vezes a solução não é é da alçada dele. Por exemplo, o vereador, gente, não pode cuidar da segurança pública, dizer que vai colocar mais polícia na rua, que vai fazer posto policial. Isso não tem nada a ver com o trabalho de vereador. Não pode falar que vai colocar posto de saúde, que vai criar novas escolas. Então, se tem alguém aí já prometendo tudo isso, risca do caderninho. Está falando coisa que não é verdade. Para conhecer as propostas dos candidatos, você pode procurar nos sites ou nas redes sociais do candidato, todo mundo tem hoje em dia, você sabe disso, ou então também do partido. Você pode procurar lá para saber quais são as propostas dessa pessoa, tá? A função principal do vereador para a gente saber é fiscalizar a prefeitura, fiscalizar as contas da prefeitura, o orçamento da prefeitura, o dinheiro está sendo bem aplicado, está sendo aplicado onde o prefeito disse que ia aplicar. É isso que faz um vereador. Além disso, claro, ele vai também fiscalizar a execução de obras. Está sendo feito, está no prazo, está gastando o que disse que ia gastar, ou já está tendo superfaturamento. A fiscalização é uma atribuição chave dos vereadores. E, além disso, claro, eles vão aprovar leis propostas pelo prefeito e eles mesmos também podem propor leis que sejam de interesse da população. Outra coisa, gente, ter a ficha limpa. É condição básica também, não é verdade? Para você saber se um candidato está em dia com a justiça, você pode consultar o site do TSE. A gente vai entrar no site tse.jus.br e no canto esquerdo você vai ver Divulcande, de divulga candidato. É essa página aqui, olha. Divulcande, está vendo? Divulgação de candidaturas e contas eleitorais. E aí, olha, você entrando aqui pode escolher de novo qual região você quer ver dos seus candidatos. Vamos aqui para a região sul dessa vez e vamos aqui, olha, candidatos no Paraná. Vamos escolher o Paraná. Tem todas as cidades, vamos ver aqui. Açaí, vamos conhecer a cidade de Açaí, vamos ver os candidatos. Tem aqui os candidatos a prefeito, está vendo? Mas a gente quer ver vereador. Então, vamos nos vereadores. E aqui, olha, todos os candidatos a vereador. Gente, olha o tanto de gente, olha como é difícil de escolher. Tem até alguns aqui que já estão querendo a reeleição, está vendo? Vamos aqui um, vamos ver a Bete Silva. Vamos entrar para conhecer a Bete Silva, está aqui, Paraná. Algumas informações da Bete, o nome completo, o estado civil, grau de instrução, o partido, a cor, a data de nascimento para você saber da idade dela, qual é a profissão dela aqui, locutora e comentarista de rádio e televisão, olha lá. Aqui do lado, muito interessante para a gente saber justamente a história da ficha limpa. Aqui são todas as certidões criminais, olha lá. Então, se você clicar aqui, vamos ver o que vai aparecer. Certidão para fins eleitorais, certifico nos termos, não sei o que, mediante requerimento tal, tal, tal. Criminal, juizado, não sei o que, sobre minha guarda. Certidão para fins, está dizendo o seguinte, é referida a verdade do Dorfé, não tem nada contra ela, né? Então, nada aparece aqui nessa certidão, geralmente até vem uma certidão negativa. Mas aí, para você ter essa ideia de como é que funciona, né? E, enfim, aqui você pode, olha, você vai ver também uma prestação de contas para ver quanto que essa candidata já gastou na campanha, quanto que ela prestou conta, essas informações nem sempre estão atualizadas, tá? Histórico de entregas e tudo mais. Ranking de doadores, quem são os doadores, etc e tal. Então, olha, muita informação nesse site aqui do TSE, divulgando, olha, divulgação de candidaturas e contas eleitorais. E aqui em cima você vê, divulga CANDE, divulga CANDE, tá? Então, para a gente ter uma ideia aí dos candidatos. Depois você pode voltar, pode escolher outro, enfim, gente, é para mostrar para vocês como é interessante e como a gente tem esses serviços aí à nossa disposição. Super bacana e super bom para te ajudar a escolher, né? Você também pode ver a que outros políticos, o seu candidato, suposto candidato eleito, né? Um que você está avaliando a quem ele está associado, qual a linha defendida pelo partido dele, porque todo partido, né? É de esquerda, é de direita, tem uma linha mais liberal, menos liberal, tudo isso você pode também usar para avaliar o seu candidato. Se ele ocupa ou já ocupou um cargo público, melhor ainda. Você pode ver quais foram as bandeiras que ele defendeu, quais foram as comissões de que ele participou, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, tudo isso é muito bom para você ver que projetos de lei ele aprovou, quais eles recusou, se ele propôs projetos de lei, em que sentido, é muito importante a gente fazer essa pesquisa. Eu acho que nessa altura do campeonato a gente já entendeu como é importante escolher um candidato com seriedade, estudando mesmo, a gente só faz isso uma vez de dois em dois anos, né? Então vamos nos esmerar aí nessa escolha, né? Todas essas informações estão disponíveis nos sites das Câmaras de Vereadores, Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados em Brasília, no Senado, se for o caso. Você pode ir lá acessar para ver como foi que se comportou esse candidato hoje, a vereador, que antes já ocupou aí esse cargo público, tá? E no geral, gente, tem o Google. Dá um Google no nome da pessoa, procure informações da mídia, não é qualquer site, porque você pode pensar que um candidato mal intencionado pode colocar ali um monte de matéria falando bem dele antes. Então, procure nos sites dos grandes jornais, das grandes revistas, em vários sites, o que que se fala sobre ele. Procure também nos vídeos, entrevistas desse candidato, né? Entrevistas que ele já tenha dado, o que que ele disse, o que que ele fez no passado, né? É muito bom, muito importante aí e isso pode te ajudar também na escolha do seu candidato. E olha, no dia da eleição, nesse domingo, use máscara, vai ser obrigatório para entrar na sala de votação, leve uma caneta para você assinar e não ter que usar uma caneta que todo mundo usa. Então, estão pedindo aí, a Justiça Eleitoral está pedindo para você levar a sua caneta, não esquecer da máscara, não esquecer de um documento de identificação com foto, é essencial para você votar, a não ser que você tenha o aplicativo e título. Aí você pode votar só mostrando o aplicativo. Não é o caso da maioria, a maioria tem que levar ou o RG, ou a carteira de motorista, ou o próprio título eleitoral, mas, além do título, vai ter que ter um documento com foto, porque o título eleitoral não tem foto. E a biometria não vai valer nessa eleição, justamente também por causa do coronavírus, tá? Não esquece também de levar a sua colinha depois que você decidir quem vai ser o seu candidato a vereador e a prefeito. Olha, uma ótima escolha, vote consciente, vote com seriedade, a nossa vida, o nosso futuro, depende de quem a gente coloca na Câmara de Vereadores para nos representar. Então, é super importante. Espero que tenha tirado suas dúvidas. Se ainda não tirei, deixa aqui os comentários, quem sabe a gente pode trocar ideias, inclusive com outras pessoas também. Compartilha esse vídeo para que todo mundo use essas ferramentas para encontrar o melhor candidato e deixa o seu like aí para a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, tá bom? Vai ser muito bem-vindo e a gente agradece a sua participação. Obrigada, ótima eleição, ótimo voto, voto consciente, voto consciente e, domingo à noite, estaremos aqui também no canal Luciana Liviero, ao vivo, acompanhando a apuração dos votos a partir das oito da noite. Te espero. Tchau, tchau.